A Companhia do Menino Jesus realizou na tarde desta quinta-feira a entrega de cestas básicas no lar do idoso Frederico Ozanã, que foram adquiridas com a renda arrecadada na peregrinação do final do ano passado até o início de 2017. Para nós é muito gratificante, como se diz, cumprir mais essa missão para nós, doamos essa cesta, vamos doar agora o café beneficente, e para nós é só alegria, é um prazer, Companhia do Menino Jesus é alegria, é prazer. Mais um ano participando e hoje teve também a entrega do certificado da madrinha, né? É, uma coisa que estava em atraso com ela, porque não entregamos para o padrinho Liz Monteiro e para ela não. Agora hoje nós aproveitamos a oportunidade e entregamos para ela também. Aproveita o espaço e agradece o pessoal que recebeu durante a peregrinação de vocês, recebeu nas casas. Olha, você tem que agradecer a população do Carmo, como se diz que aceita a Companhia de Portas Aberta, e em nome da Companhia, eu só tenho a agradecer que o Menino Jesus leva as bênçãos a todo ano, a cada pessoa que recebeu a nossa Companhia e a toda a população do Carmo. Para o presidente do Lar do Idoso, José Carlos, a satisfação é imensa em poder receber a visita da Companhia mais uma vez e ainda receber doação que é sempre bem-vinda ao Lar. Além das cestas, foi entregue pelos integrantes da Companhia do Menino Jesus um certificado para a madrinha da Companhia. É que nem diz o Marcos, é uma alegria muito grande para eles, para nós é alegria dobrada. Você vê, eles trouxeram cesta, eles vão servir o café da tarde para os nossos residentes, mas não é só isso não, só o prazer deles estar aqui com a gente é uma alegria muito grande para a gente e para os nossos residentes, porque é uma cultura que tem que ser preservada, então o trabalho deles é fora de série, é fantástico. E é notória a alegria dos residentes aí com a chegada deles, o pessoal se reunido aqui agora vai ter o café, né Zé? A alegria você vê estampada na face de cada um, né? Eu comentei, tem algum residente que estão ali hoje que a gente, normalmente eles não saem do quarto, e hoje eles estão ali para receber o pessoal da Companhia de Jesus. Para eles é uma alegria muito grande e para o Lar do Idoso, maior ainda. Mais uma vez agradecer o apoio aí de todo mundo que sempre está apoiando e colaborando com o Lar. Eu quero agradecer, agradecer ao Marcos, e eu queria que o João chegasse até aqui, João. Eu queria agradecer ao João também, que esse daqui é um dos fundadores da Companhia Menino de Jesus. 54 anos da Companhia Menino de Jesus aqui, sabe? Andando em todas as casas, se Deus quiser, não vou continuar todos os anos ainda. É um prazer muito grande, inclusive o João aqui, a gente tem que agradecer ele, independente de Companhia de Jesus ou não, ele é um dos nossos, que está sempre aqui aos domingos, participando aqui, cantando, tocando aqui para o pessoal. E agradeço imensamente a todos, e a vocês novamente da Onda Sul, que estão aqui junto com a gente. Se Deus me der vida e saúde, eu quero, enquanto eu tiver vida, eu quero participar da Companhia Menino de Jesus. A minha idade já está um pouco avançada, mas o Menino de Jesus me deu uma força, porque posso continuar muitos e muitos anos ainda, sabe? Nessa Companhia Menino de Jesus, porque a coisa que eu mais gostei e gosto até hoje é estar meio dos colegas, e estar hoje aqui, participando aqui com a turminha nossa aqui. E mesmo carregando a sanfona, que não é fácil, debaixo de só, né, João? É pesado, mas para mim é o Menino de Jesus da força, que é maneiro para mim, sabe? Mãe, esta imagem, esta imagem aqui está, ela está ali, falando, Mãe, esta imagem aqui está, ela está ali, falando, Tchau, com Deus, eu mandio time de manhã ouiate, такую passagem. Mãe, esta imagem aqui está, ela está ali, falando, Ao final da benção às cestas, foi servido um café da tarde aos residentes, também doado pelos membros da Companhia do Menino Jesus.